Muitos milhões de pessoas se emocionaram, no mundo inteiro, com a eleição do primeiro afro-americano à presidência dos Estados Unidos da América. A campanha e a eleição de Barack Obama mexeram com a imaginação do mundo. Na altura, houve manchetes em vários lugares e em vários continentes que o apresentavam como quase uma espécie de salvador. Isto agora vai mudar tudo. Este indivíduo foi eleito, agora muda tudo. Houve uma onda quase messiânica que varreu o planeta. Grandes expectativas. O principal mote da campanha de Obama, e todos os políticos têm que criar algum tipo de mote para fazer a sua campanha, tornou-se emblemático. A frase em inglês era Yes, we can. Sim, nós podemos. E ele prometeu, com base nestas palavras, um novo capítulo na história da América e, eventualmente, do mundo. Sim, nós podemos. Nós podemos consertar o mundo. Nós podemos curar esta nação. Nós podemos capturar o nosso futuro. Eram expressões usadas. E as promessas continuaram garantindo uma era de justiça, de igualdade, de oportunidade e prosperidade para todos. Era mais ou menos como que ia entrar no reino de Deus. Nós podemos. Nós podemos. Nós podemos. No fundo, não aconteceu nada de novo. Acho que temos consciência disto, não é? Talvez a cobertura mediática tenha sido maior. A tecnologia que foi usada era mais significativa. A mensagem foi um bocadinho mais sofisticada. Mais lugares do mundo acabaram por ouvir. Mas, no fundo, aconteceu aquilo que acontece normalmente na democracia. É uma luta para que uma minoria convença a maioria de que deve governar. E a verdade é que, no fim, o discurso é sempre o mesmo. Deem-me o poder e eu vou usá-lo em vosso benefício. Mas não difere do discurso de nenhum político na busca do poder. Só teve mais cobertura. Talvez não seja muito diferente de outros casos que nós temos visto e de promessas que são feitas constantemente. Mas a euforia foi tão grande que a desilusão também tornou-se maior. Porque, na verdade, não. Nós não podemos. E uma resposta cristã à euforia deixada pela campanha do Obama nós podemos encontrar numa das conversas mais famosas que o Evangelho conta entre Jesus e um dos príncipes, um dos líderes do seu povo ocupava uma posição, talvez, enfim, como Obama ocupava no Senado americano e este príncipe do povo no auge da sua fama, do seu sucesso, da sua carreira política uma posição de destaque no Parlamento Nacional ele procura o Senhor Jesus para conversar com ele. Ele tinha tudo aquilo que a maioria das pessoas podia considerar como necessário. Dinheiro, fama, posição social elevada e, ainda por cima, era considerado um exemplo para a comunidade. Era o homem perfeito. Não somente estava no alto, digamos, do sucesso social mas era um homem cumpridor, religiosamente falando e toda a gente o respeitava. Mas parece que faltava qualquer coisa no meio de toda a sua satisfação. E a sua conversa com Jesus é muito elucidativa para nós. E eu vos convido a abrir as Bíblias em João capítulo 3 para nós recordarmos esta conversa que Jesus teve com Nicodemus. João, Evangelho de João capítulo 3 Diz assim, a partir do versículo 1 Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus príncipe dos judeus Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Disse-lhe Nicodemus Mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne O que é nascido do espírito é espírito Não te maravilhos de te ter dito necessário te é nascer de novo O vento sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do espírito Este príncipe pertencia a um partido político-religioso dos homens que se consideravam os puros aqueles que cumpriam todas as regras religiosas à risca Ele era também um homem bastante rico Provavelmente morava numa das bonitas mansões que havia em Jerusalém sobretudo na encosta do Monte das Oliveiras uma zona que era um bocadinho mais mais fresca no calor da Palestina e dali ele ocupava uma posição de destaque no Sinédrio que era o Parlamento Nacional Este homem com toda esta posição no entretanto ele se aproxima de Jesus que era um homem simples tinha vindo de uma província desprezada que era a Galileia um homem que não tinha formação oficial Jesus não tinha frequentado a universidade e havia naquele tempo os fariseus tinham uma espécie de universidade para formação Jesus não tinha participado mas a mensagem de Jesus o discurso de Jesus os milagres de Jesus tinham impressionado este homem e ele aproxima-se de Jesus ele quer chegar perto e ele começa o seu discurso como normalmente começamos muitas vezes quando estamos a falar com alguém importante ou com alguém que nós valorizamos mas que não temos ainda intimidade com amenidades não é? ele tenta ser agradável ah senhor rabi não é? ele para já usa esta expressão que seria pouco provável um príncipe do povo na posição de Nicodemos chamar a Jesus que era um homem que vinha da Galileia um homem que vinha acompanhado por pescadores chamá-lo do rabi mas ele chama rabi ou seja está a dar aqui uma grande vantagem talvez ele achasse que Jesus ia ficar encantado por ele chamar a Jesus de mestre sabemos que és és bom vens de Deus e ele nem terminou o seu primeiro discurso e Jesus já cortou a conversa pela raiz e diz oh Nicodemos vamos ao ponto central vamos tratar daquilo que realmente interessa tu achas que podes sim nós podemos e eu quero te dizer Nicodemos que não não podes não podes as promessas que eventualmente te foram feitas ou que tu podes fazer na tua carreira não podes é interessante irmãos porque olhando para a realidade da Bíblia nós descobrimos que aquilo que foi prometido naquela naquela campanha famosa não é possível nós não podemos resolver a crise econômica sabem irmãos não podemos porque os fundamentos da crise são muito mais profundos do que nós imaginamos os pacotes que são sugeridos por aí que se conversa muito e se discute muito têm consequências muito superficiais na crise eles não vão à sua origem não tratam da sua raiz e não mexem com o seu problema a razão principal pela qual nós vivemos uma crise na Europa neste momento não é porque a economia ou a política econômica não é boa é por causa da ganância dos corações a Bíblia tem uma afirmação categórica sobre isso quando diz assim o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males note bem não estou a dizer o dinheiro o dinheiro em si é neutro o dinheiro pode fazer coisas muito boas pode fazer coisas muito más o mesmo dinheiro pode comprar medicamentos e comida para os pobres para os carentes o mesmo dinheiro pode comprar drogas e armamento o dinheiro em si não é problema o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e o problema da crise que vivemos está no coração do homem não pode ser resolvida com decisões políticas só assim se explica que administradores de bancos falidos continuam recebendo prémios milionários por governos que levaram os seus bancos à falência e por aí vai para que a crise fosse resolvida era necessário que a população que o povo que as pessoas que nós mudássemos a nossa maneira de pensar que o homem se satisfizesse com o que tem isso não acontece nos Estados Unidos gasta-se anualmente 8 bilhões de dólares com cosméticos cosméticos maquiagem na Europa nós gastamos 11 bilhões de euros por ano congelados e já sabemos que eles fazem mal à saúde e não vou entrar aqui para discutir com os irmãos esse problema porque podia-vos dar uma porção de explicações do que é que eles fazem mal mas esta informação não muda o nosso coração não este dinheiro irmãos era suficiente para dar escola e saneamento básico com água canalizada a toda a população mundial carente toda e ainda sobrava dinheiro mas esta informação não vai mudar o comportamento das pessoas elas não vão mudar o seu padrão de consumo por causa disto a média a TV o cinema continua mostrando que a vida de luxúria e de opulência é o ideal para ser humano elas alimentam o nosso consumismo constantemente o que complica a situação é que o homem entende que pode preencher o vazio no seu coração com coisas e se as coisas que tem não são suficientes então ele quer mais coisas coisas mais bonitas mais valiosas mais raras que tragam mais prazer e a crise vai continuar porque ela reside no egoísmo do nosso coração logo nós não podemos contrariamente ao que foi dito na campanha nós não podemos nós não podemos irmãos resolver o problema da violência houve um secretário de justiça americano há umas décadas atrás que ficou muito famoso pelas suas afirmações muito claras ele dizia que a sociologia tinha nos levado a compreender que a origem da criminalidade era a situação social era o ambiente em que viviam o indivíduo era levado a fazer aquelas coisas por causa do contexto em que ele vivia por isso é que havia tanta criminalidade logo era um problema técnico técnico e podia ser resolvido com uma aplicação técnica era um discurso muito interessante não é nenhuma novidade a ideia de que o homem coitadinho é muito bom o que estraga é o ambiente onde ele está e esta esta ideia vem sendo desenvolvida cada vez mais pela psicologia moderna porque ela é confortável para nós temos sido ensinados sistematicamente que nós não somos culpados de nada nós a culpa está sempre em alguém alguém é culpado alguém é culpado olha se calhar é a genética eu nasci assim são as hormonas são as hormonas do meu corpo que fazem isto não a culpa é dos meus pais são os meus que me criaram desta maneira foi a minha mãe que não me deu amor suficiente foi o meu pai que não foi suficientemente orientador não o problema é da escola a escola a escola não criou os professores não souberam-me dar a orientação correta é a sociedade é o ambiente em que nós estamos é esta sociedade é que está a estragar tudo são os amigos os meus amigos não eram bons amigos não souberam-me dar apoio a culpa está sempre lá fora é interessante houve dois psiquiatras aqui na Inglaterra que baseados nesta ideia eles resolveram fazer um estudo para provar que a criminalidade estava diretamente ligada ao contexto social e eles fizeram um estudo com uma quantidade significativa de personagens e o estudo demorou 17 anos 17 anos não foi um estudozinho rápido de uma semana ou duas e a conclusão final deles era que a criminalidade tinha muito pouco a ver com as condições sociais dos criminosos o problema é muito mais fundo tem a ver com uma decisão do coração humano porque a afirmação bíblica é não há justo nenhum sequer não há quem entende e quem busque a Deus e nós sabemos que é assim porque nós vemos garotos que saem dos bairros de lata com condições terríveis com um ambiente social péssimo com famílias destruídas e tornam-se doutores professores universitários cidadãos de valor e nós vemos filhos de classes médias altas criados com todo o luxo em escolas particulares desfrutando de tudo de bom e que se tornam criminosos corruptos todos nós sabemos disto porque nós sabemos que a maldade que nós gostamos de dizer que está lá fora está no nosso coração o que o homem precisa é de olhar para si mesmo e compreender sim sou culpado nós não podemos resolver o problema da violência assim como não vamos conseguir resolver o problema do desemprego a maioria dos políticos atuais fala do desemprego como se fosse o grande problema se tivermos trabalho para toda a gente está tudo resolvido e ponto final é tão simples quanto isso mas mais uma vez irmãos o problema não é tão simples assim porque ele tem que ser encarado na sua raiz e tem a ver com a atitude do coração de nada serve oferecer emprego a um homem que sente que não tem razão para viver que não tem motivo para se levantar de manhã que não tem propósito para a vida falta-lhe interesse falta-lhe ânimo falta-lhe coragem falta-lhe vida com um V grande a visão moderna do trabalho como maldição entrou em todas as camadas da sociedade o que o homem moderno quer é ganhar na loteria se for oferecido a alguém olha você tem estas duas possibilidades eu dou-lhe aqui 100 milhões de euros ou dou-lhe um emprego um bom emprego um bom trabalho que tem a ver com a sua formação com a sua capacidade e garantia de que você não vai ser desempregado aqui ó um horário flexível férias pagas etc o que é que você quer eu creio que nem é preciso pestanejar toda a gente quer logo os 100 milhões de euros e está errado porque o dinheiro não traz felicidade e não resolve a nossa vida e eu estou cansado de ver irmãos pessoas que trabalharam a vida inteira e quando chegam à reforma é que começam a ficar doentes de repente descobrem que não conseguem ficar sozinhos consigo mesmos não têm satisfação com o seu próprio viver não são capazes de passar tempo em silêncio de olhar para um espelho a visão bíblica é de que o trabalho ele pode e deve ser uma bênção é claro que as pessoas precisam de trabalho é claro que elas precisam estar empregadas é claro que elas precisam ter condições para adquirir o seu bem diário para poder sustentar as suas famílias mas o que tinha que mudar para nós resolvermos isto estava lá no coração era o entendimento de que eu sei porque é que estou aqui eu sei quem sou sei de onde vim sei para onde vou e sei porque é que vivo porque o homem que tem isto ele tem uma maneira diferente de encarar o trabalho e nós voltamos a Nicodemos por que é que Nicodemos não se sentia satisfeito e feliz por que é que ele vai falar com Jesus à noite ele que era um pilar da sociedade um líder dentro do seu povo alguém conhecido e estimado que teoricamente tinha todos os conhecimentos por que é que este homem vai procurar um simples pregador itinerante como Jesus porque no seu coração ele não estava satisfeito recursos ele tinha riqueza ele tinha família ele tinha trabalho ele tinha posição social e fama mas o seu coração não estava satisfeito porque o problema não tinha sido resolvido o problema do homem segundo a Bíblia chama-se pecado separação de Deus a fuga do Criador nós não conseguimos resolver as nossas crises pessoais porque nós somos dominados pelo orgulho pelo egoísmo pela ansiedade de fugir da responsabilidade não conseguimos resolver as nossas crises conjugais porque nós vemos o casamento como uma fonte de satisfação para mim e o nosso egoísmo centrado só na nossa vantagem faz com que cada vez mais aqueles que se casam se separem nós não conseguimos criar os nossos filhos como deveríamos porque nós vemos as novas gerações sem rumo porque os pais quererem criar filhos sem abrir mão de privilégios sem entender que para os criar é preciso fazer sacrifícios que é preciso dedicação o homem se tornou o seu próprio Deus e com isto só acrescentou morte a si mesmo e ao planeta nós não conseguimos mas eu não vou terminar esta mensagem de forma tão pessimista e o meu objetivo nesta reflexão não é que saiam daqui pesarosos a pensar assim agora o que é que a gente faz nós não podemos e então assunto encerrado é só isso não a mensagem que temos chama-se evangelho é boa nova a resposta de Jesus a Nicodemos continua sendo válida para nós hoje nós sabemos que não podemos mas sabemos quem pode ele pode o grande discurso que foi feito na altura da campanha presidencial americana sim nós podemos devia ter sido diferente sim ele pode e se ele mudar os nossos corações junto com ele nós conseguiremos nós não temos condições de mudar o mundo porque o mundo não se muda irmãos muda-se vida por vida transforma-se corações de cada vez e um conjunto de corações transformados vai fazendo a diferença e quem faz isto? Jesus faz isto Jesus faz isto ele disse a Nicodemos naquele tempo naquele dia há tanto tempo atrás e continua válido para nós hoje Nicodemos a mudança é tão grande é tão grande que equivale a nascer outra vez Nicodemos ficou todo confuso porque ele pensou em biologia Jesus estava a falar em espírito mas como é que mas como é agora estou confuso não dá para perceber já estou velho a minha mãe olha por acaso ainda está viva mas está bem velhinha como é que eu faço entre outra vez passei Nicodemos não percebeste nada tu és o mestre em Israel e ainda não entendeste do que é que eu estou a falar o que nasce da carne é carne o que nasce do espírito é espírito e o homem nasceu um dia na família na sua família na família Silva na família Dias na família Sousa seja onde for mas não nasceu na família de Deus não nasceu espiritualmente continua morto espiritualmente continua separado de Deus espiritualmente e esse é o seu principal problema separado porquê? pelas suas escolhas pelas suas opções porque preferiu viver longe de Deus o homem continua a fazer isto sistematicamente e as pessoas ainda dizem assim ah mas eu não sou nenhum corrupto nenhum pecador não sou ladrão nunca matei ninguém até me porto bem sim e quando é que parou para pensar em Deus e quando é que procurou saber qual era a vontade dele para a sua vida e quando é que compreendeu que a única razão pela qual está aqui é porque ele permite que você tenha vida e continue a existir a mensagem do Novo Testamento é uma mensagem de salvação é uma boa nova ela diz que nós não tínhamos condições não conseguiríamos fazer esta mudança por nós mesmos nós sabemos porque as pequenas coisinhas que a gente quer mudar a gente não consegue não é? ah eu vou começar a fazer dieta e a dieta fica sempre para amanhã fica sempre depois da manhã fica sempre para a outra semana fica sempre para o outro ano não agora a partir da próxima semana eu vou fazer exercício físico todos os dias eu vou levantar às seis da manhã e vou correr à volta do meu prédio antes de ir para o trabalho e é uma maravilha o primeiro dia a gente até vai cheio de vontade vai à loja comprar um tênis apropriado gasta dinheiro que não precisava porque eu preciso de um tênis para correr não é? compro uma roupa toda bonita olha no espelho está ótimo agora vou dou uma volta o primeiro dia eu vou o segundo dia já é difícil o terceiro hoje está a chover o quarto dia para hoje eu estou cansado o quinto dia para ontem eu dormi muito tarde nós não conseguimos mudar coisas tão simples quanto estas achamos que podemos mudar o mais importante no nosso coração não nós não podemos por isso é que Jesus disse a Nicodemus Nicodemus é preciso nascer de novo é preciso nascer do Espírito e porque nós não podíamos ele teve que vir ele teve que vir porque em Jesus Deus se fez homem e morou aqui entre nós ele não ficou de longe a ver o nosso sofrimento ele veio partilhar a nossa vida ele veio viver a nossa vida experimentar o que era o dia a dia experimentar o que era o trabalho experimentar o que eram as dificuldades o que eram as lutas o que era o sofrimento de um povo subjugado numa província dominada por um opressor inimigo mas ele viveu uma vida perfeita ninguém podia apresentar a ele absolutamente nada de errado os seus inimigos prescurtaram tudo o que existia do seu passado e não conseguiram encontrar ele desafiou alguém de vocês consegue me convencer de pecado e ninguém tinha nada para dizer porque não havia ele então pregou e anunciou o bem os seus milagres confirmaram que ele era alguém diferente através das suas maravilhas as pessoas ficaram sabendo que ele realmente era Deus entre os homens mas ele não veio apenas para fazer estes milagres ele veio para morrer porque a nossa separação a nossa alienação a nossa rebeldia contra Deus só merecia uma coisa o castigo porque foi opção nossa a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e por isso Jesus teve que morrer mas a sua morte não foi uma morte qualquer foi uma morte voluntária ele mesmo disse aos seus discípulos ninguém me tira a vida eu de mim mesmo a dou e quando ele foi pregado na cruz ele não pregou ele não foi pregado na cruz zangado com aqueles que lhe faziam mal mas mesmo na cruz ele ainda foi capaz de dizer pai perdoa-lhes não sabem o que é que estão a fazer mas ali consciente do que tinha vindo fazer e sofrendo até o momento em que era necessário chegou a hora em que aquilo que era preciso fazer tinha sido feito tinha sido feito porque nós não podemos mas ele pode e ele fez então antes de entregar a sua vida antes de devolver o seu espírito ao pai ele disse está consumado está terminado o que era preciso fazer eu fiz está completo três dias depois ele estava de novo entre os seus discípulos ressuscitado vivo com um corpo glorioso para nos confirmar que ele era quem era e para garantir que aquilo que ele nos oferecia era verdadeiramente real e como é que nós obtemos isto? é tão simples é boa nova justamente porque é extraordinária e é tão simples as pessoas às vezes acham que é preciso fazer um esforço enorme para tentar agradar a Deus que é preciso fazer um grande sacrifício que é preciso enfim se matarem de uma série de formas diferentes para tentarem agradá-lo mas o Deus da Bíblia não é um Deus que exige estas coisas ele é que veio para sofrer no nosso lugar é extraordinário e impressionante é maravilhoso mas é a mensagem do Evangelho o que ele pede de nós é que nós reconheçamos o nosso pecado reconheçamos que não somos capazes cheguemos a ele de forma humilde e confessemos o nosso mal passamos a ele perdão e criamos naquilo que ele fez por nós a Bíblia diz que a salvação vem pela fé unicamente pela fé palavra que é usada por milhões de pessoas e tanta gente eu ouço no nosso país dizem mas eu tenho muita fé sim, ótimo toda a gente tem mas é preciso saber aonde porque a fé só é válida para a salvação se estiver no lugar certo e há muita gente que tem muita fé em uma opção de coisas que não vale nada mas Jesus a fé nele é aquela que nos dá a salvação só ele pode nos levar a ter vida com Deus só ele pode direcionar o nosso nosso interesse para o próximo só ele pode tirar do nosso coração o egoísmo e a maldade e pode substituí-lo pelo desejo de fazer diferença neste mundo só ele pode realmente curar a nação e nos capacitar para o nosso futuro e esta é a boa nova quando nós humilhados pedimos a Deus perdão pelo nosso pecado reconhecendo que estamos separados de Deus e pedimos a Ele que faça esta mudança em nós a Bíblia diz que aconsegue algo extraordinário é chamado novo nascimento há uma mudança radical que nós não conseguimos entender não conseguimos ver porque ela é espiritual mas o Espírito Santo nos faz nascer na família de Deus começamos uma nova caminhada nós não podemos mas Ele pode e o nosso convite nesta manhã a todos aqueles que aqui estão é que se você ainda não fez isto se ainda não teve um momento na sua vida em que falou com Deus de forma direta e clara e pediu perdão pela sua vida separada dEle se ainda não houve um momento em que você foi a Deus e disse eu preciso desta transformação eu preciso desta vida nova eu quero experimentar isto de que o Evangelho fala esta é uma boa oportunidade para você o fazer não deixe para amanhã é tão simples quanto isto você não precisa de palavras especiais não existe nenhuma reza que você deve recitar as suas palavras aquelas que estão no seu coração Deus vai ouvi-las porque Ele entende perfeitamente a linguagem de qualquer um de nós e nós podemos falar com Ele de forma aberta e clara porque foi assim que Jesus nos ensinou Pai Pai estás no céu eu vou convidar todos a baixarem a vossa cabeça nesta hora e fechar os vossos olhos não é por uma razão de ritual é só por uma questão de concentração porque temos a tendência de olhar para os outros e ver o que está a acontecer à nossa volta e eu queria que ao baixar a cabeça e fechar os olhos você pensasse apenas em si se de alguma maneira esta mensagem fez sentido para o seu coração se de alguma maneira foi sensibilizado nesta manhã ou entender que precisa necessita desta transformação eu queria desafiá-lo nesta hora a dar este passo e dizer a Deus eu quero eu quero esta mudança na minha vida tchau Legenda Adriana Zanotto